Bem pra cá, eu tenho agora uma das principais reportagens do Balanço Geral de hoje. Tenho muitas reportagens interessantes pra compartilhar, mas eu quero mostrar a história da Natasha. Olha ela aí. O drama da modelo brasileira, uma das mulheres mais lindas do país, ela sofre de uma doença degenerativa. Repare que nas fotos sempre tem uma cadeira de rodas ao fundo. Ela já não anda mais. E agora, nesta reportagem, você vai entender o que está acontecendo com ela, quem é a Natasha e como ela enfrenta a vida. É um exemplo de superação. Balança a reportagem. Uma linda modelo. Medidas perfeitas. Olhos castanhos. Um belo sorriso. E algumas poses bem sensuais. A Natasha chama a atenção por onde passa e tem feito muito sucesso. Mas você notou que em quase todas as fotos, há um elemento pouco comum. A cadeira de rodas. Com os 15 anos, eu acho que foi quando ela gravou bem. Mas aos 13, eu já sabia que tinha uma coisa estranha. Aos 25, você viu que não tinha mais jeito, você optou por ficar na cadeira. É, foi isso mesmo. Foi difícil pra ela, dona Áurea, porque ela já sabia da doença, ela já entendia que é uma doença progressiva. Mas quando ela teve que assumir a cadeira de rodas, pra ela foi difícil? Resistiu demais. Primeiro porque caracterizava a situação de uma pessoa, né, deficiente, usar a cadeira. Segundo porque Natasha, ela passou a fase do deslanchar, né, que seria da adolescência pra juventude, vivenciando a limitação da doença, o evoluir dessa limitação. A Natasha é portadora da ataxia de Frederich, uma doença degenerativa rara, que compromete a parte motora. Muitas vezes o diagnóstico, ele é um diagnóstico tardio. Então, no primeiro momento, os pais acham que às vezes é alguma coisa mais leve, alguma coisa ortopédica, né, alguma coisa, por exemplo, uma alteração mais simples e que com o tempo isso vai passar. Só que à medida que passa o tempo, na verdade, a gente percebe que o quadro vai se agravando, ficando cada vez mais evidente, de modo que aí é que acaba iniciando essa busca por diagnóstico e os pacientes acabam, então, procurando atendimento médico. Ela foi obrigada a abandonar os estudos e hoje, em estágio avançado da doença, ela tem dificuldades até mesmo pra falar. Antes de receber o diagnóstico, as pessoas vinham perguntando pra mim, se bebeu, se está bêbada, se está drogada. Mas, apesar do aspecto frágil, Natasha é uma guerreira. Ao lado de outros portadores da doença, que tem apenas 300 casos diagnosticados no país, ela luta para que uma nova medicação chegue ao Brasil. Trata-se do interferon gamma. Usado nos pacientes com ataxia de Frederic, ele reduz os sintomas da doença. Só que o medicamento precisa ser importado. Familiares lutam para que o interferon seja liberado no país. A fala melhora, o equilíbrio melhora, a escrita melhora muito, a independência volta. O fato de existir essa possibilidade de tratamento leva a gente a continuar a luta, a tentar trazer o remédio para o Brasil. A luta pelo remédio só não é maior que a luta contra o preconceito. E a verdade é que tem gente que na hora pergunta se você está fazendo o papel de cadeirante. Tem isso? É, eu pergunto muito. Em feira, você comete se eu sou atriz, se eu estou ensinando uma cadeira. Aí quando eu vou no banheiro, que eles veem que eu vou usar a cadeira de rodas, eu pergunto, gente, você é cadeirante mesmo? Eu vou ser tão bonita. Como assim? Cadeirante não pode ser bonito. Não pode ser bonito, não pode ser sexual, não pode ser sexual. Não pode ser mulher, né? É, não pode ser mulher. Mas a Natasha não desiste e segue quebrando barreiras. No verão passado, ela foi eleita musa do Top Less nas praias do Rio de Janeiro. A gente não pode ter medo de ser quem a gente é e nem preconceituar o próximo por ele ser o que ele é. A gente tem que deixar todo mundo agir com o deve, como quer ser e respeitar o espaço de cada um. Gente, que história, né? E como tem gente maldosa no mundo, né? A moça, ela tem uma dificuldade na fala por conta dessa doença degenerativa. E ela vai nos lugares e fala, ih, ela bebeu? Ela tá bêbada? Por que ela tá falando assim? Meu Deus do céu, como as pessoas são. Então...